A galera da Simões Filho aqui, agitando aqui a Arena de Guia Santos, com certeza galera. Na festa do Futebol Amador, aqui na região metropolitana, cidade de Simões Filho, a Arena de Guia Santos, com certeza galera. Na festa do Futebol Amador do Intercipal, aqui na cidade de Simões Filho, a capital industrial do Polo de Ato, com certeza. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida. A festa da Seranga de Simões Filho, aqui na Arena de Guia Santos, com certeza galera. Na festa da Seranga de Simões Filho, aqui na Arena de Guia Santos, com certeza galera. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria. A festa da Seranga de Simões Filho. A festa da Seranga de Simões Filho, aqui na Arena de Guia Santos, com certeza. Com certeza galera, esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria.